É o VF apaixonado Alô, quem tá falando é seu romance confidencial Eu sei que ele tá do lado, finge aí que tá passando mal Pra gente combinar uma sacanagem lá em casa mais tarde Até o meu colchão já, já tá com saudade da gente sem roupa Fazendo gostosinha a noite toda E tá um balão dele e vem fazer gostoso Ele nem vai saber, você tá sentando no colinho de outro E tá um balão dele e vem fazer gostoso Ele nem vai saber, você tá sentando no colinho de outro Alô, quem tá falando é seu romance confidencial Eu sei que ele tá do lado, finge aí que tá passando mal Pra gente combinar uma sacanagem lá em casa mais tarde Até o meu colchão já, já tá com saudade da gente sem roupa Fazendo gostosinha a noite toda E tá um balão dele e vem fazer gostoso Ele nem vai saber, você tá sentando no colinho de outro E tá um balão dele e vem fazer gostoso Ele nem vai saber, você tá sentando no colinho de outro E tá um balão dele e vem fazer gostoso E tá um balão dele e vem fazer gostoso Valeu, liberdade, iria outro. Valeu, diamante. Valeu, cipulho, alemacia, Orlando Bahia. Essa aqui é o que eu não gosto. Essa aqui é o que eu não gosto. Eu fui, fui. Essa aqui é o que eu não gosto. O Uber. Deixa a atenção. Esse criado de amor da sua vez é o que eu posso. O sabe do Uber. Mágica. Deixa a atenção. Puxa de uma luz. Pra ser fácil, pode beijar na boca aí, pode sim Puxa de um vazio, o coração Eu não imaginava te encontrar com o outro cantor E muito menos tivesse contado com alguém que não fosse Parece um pesadelo, você anda pelo ombro, beijando como nunca me deixou Sentindo que eu não me deixo